Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Já que a atualização massiva de hoje, a ideia versão 12.40, trouxe muitas coisas bacanas aí pra gente Mas primeiro de tudo, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS Você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre uma nova espingarda, exatamente Hoje, de acordo com o Leaker Hypex, foi encontrado dentro dos arquivos Uma nova espingarda que está sendo desenvolvida pela Epic Games Só que por enquanto não foi vazado a imagem dessa arma Somente o nome dela e alguns detalhes também Olhem só, o nome dessa espingarda vai ser Espingarda Charge E pelo jeito ela vai ter de todas as raridades do jogo Da raridade comum até a raridade lendária E olhem só o dano que ela vai causar O dano da raridade comum é de 68 Raridade em comum 77 Raridade rara 85 Épica 95 E lendária 102 de dano Isso dano no corpo do oponente Headshot, né, possivelmente o dano vai ser multiplicado por 1.5 Então o headshot, né, com essa espingarda da variante lendária Vai causar aproximadamente 150 de dano E o tamanho do pente dessa espingarda é de 3 Um pente bem curtinho até, tá ligado? Então fiquem ligados porque provavelmente essa nova espingarda vai ser lançada ainda nessa temporada Mas como eu falei, né, por enquanto apenas algumas informações dela foram vazadas E a imagem dela também nem foi encontrada Então possivelmente ela vai demorar um pouco ainda pra ser lançada dentro do jogo De qualquer forma, uma informação bem importante já que a espingarda é a classe de armas mais utilizada dentro do Fortnite Então se tiver outras informações sobre isso, obviamente, eu vou trazer aqui no canal para vocês Mesmo assim já deixem embaixo nos comentários Se você acha que vai ser interessante ou não a Epic Games lançar uma nova espingarda aí no jogo E manos, outro assunto que eu quero comentar agora com vocês é sobre mudanças no mapa Eu já mostrei para vocês que hoje o tubarão mudou demais O local que pertence a Sky agora basicamente virou uma prisão Só que tem um detalhe muito interessante na prisão Tipo assim, na prisão tem várias celas E uma dessas celas, como dá pra ver na tela, o prisioneiro fugiu Ele quebrou a parede e fez um buraco na parede, tá ligado? E na parede dessa mesma cela, dá pra ver um calendário, né, desenhado, escrito pelo prisioneiro Que acabou fugindo E esse calendário representa exatamente o mês de março desse ano Já que, como dá pra ver, o dia 31 cai exatamente numa terça-feira Então, pelo jeito, esse prisioneiro fugiu da cela no dia 31 de março, né, duas semanas atrás Então, quem sabe, né, ele tem algum envolvimento com a história dessa temporada De qualquer forma, é claro, apenas um detalhe bem bacana colocado no mapa Aí pela Epic Games E outra mudança pequena que teve hoje no mapa Foi naquele homem feito de cano Esse homem de cano tá no mapa do jogo desde o início do capítulo 2 Só que somente há um tempinho atrás ele começou a se mover pelo mapa E olhem só, agora, como dá pra ver na tela Ele está segurando uma chave inglesa dourada E, manos, a minha teoria é que ele vai construir a sua própria mulher feita de cano Porque, tipo assim, se você prestar atenção Ele tá caminhando em direção àquele embolado de cano que fica perto do Pântano Gloop Exatamente o que eu estou mostrando na tela para vocês Então, tipo assim, esse homem é feito de cano, logicamente E ele tá indo em direção a esses canos aí Eu acho que ele vai quebrar esses canos E com a chave inglesa que agora ele tá segurando Ele vai construir a sua própria mulher, tá ligado? Só que, obviamente, é apenas a minha teoria de qualquer forma Eu achei bacana compartilhar ela com vocês Então deixe embaixo nos comentários Se você concorda com essa minha teoria ou não, né? Quem sabe vai surgir uma outra história secundária aí no jogo Envolvendo essa família feita de cano Assim como a família de pedra que teve aí no primeiro capítulo aí no Fortnite, né? E a última mudança pequena que teve hoje no mapa que eu percebi Foi o tombo do caminhão que tava carregando várias cadeiras E esse caminhão, pra quem não sabe, tava andando pelo mapa Desde o início do capítulo 2 Há muito, muito tempo atrás E hoje, infelizmente, como dá pra ver Ele acabou tombando do lado da ponte amarela As cadeiras, né? Caíram pra baixo da montanha Quebrou o caminhão, né? Coitado do motorista Tava andando há muito tempo pelo mapa E agora ele se deu muito mal mesmo E, manos, agora mudando um pouco de assunto Eu quero falar sobre a skin do Espião Eu comentei sobre essa skin recentemente no canal Que ela foi encontrada dentro dos arquivos E, possivelmente, vai ser lançada no futuro Só que, olhem só Na atualização de hoje da versão 12.40 Os leakers comentaram Que todos os arquivos relacionados com essa skin do Espião Foram removidos dentro dos arquivos do jogo Só que é aquela famosa história, né? Muitas skins que são removidas Elas são lançadas logo depois Porque, na verdade, elas são encriptadas pela Epic Games Pra acabar não vazando outros itens do conjunto da skin, tá ligado? Então, fique esperto Porque ou a skin do Espião vai ser lançada muito em breve Ou ela foi realmente, né? Removida dos arquivos Se tiver outra informação sobre isso, logicamente Eu vou atualizar vocês aqui no canal, beleza? E, gurizada, eu comentei no canal hoje mais cedo Que foi modificado alguns detalhes dentro da sala do Midas E, tipo assim, a sala dele vai aparecer no trailer Que vai ser liberado amanhã de manhã Com a chegada dos desafios da nona semana dessa temporada, né? Só que agora, com a chegada dessa grande atualização Os leakers já vazaram o trailer do Midas 100% completo Já com a música toda certinha Ficou um trailer muito bacana Olhem só Sinceramente, eu achei o trailer do Midas muito insano A cena que mostra ele transformando o capacete do Cavaleiro Negro em ouro Eu achei muito, muito legal, né? Muito bem feito pela Epic Então, esse trailer, logicamente, vai ser liberado oficialmente amanhã, né? Dentro do jogo E aproveitando aqui que eu falei sobre a sala do Midas E eu quero falar sobre o quarto da Sky Hoje, a Epic Games colocou um segredinho no quarto da Sky Que eu acho legal mostrar para vocês Se você clicar numa sequência aí, correta das estrelas que tem no quarto dela Todas as estrelas que estão no quarto, né? Como decoração Vão ficar acesas E fazer, tipo, um mini efeito, tá ligado? Não é nada demais Mas é um segredinho que eu acho legal mostrar para vocês Como aparece agora nesse vídeo Olhem só Então basta você clicar nas estrelas Exatamente na mesma sequência que apareceu no vídeo Que elas vão fazer um mini efeito, tá ligado? Enfim, um segredinho, né? Colocado hoje aí no quarto da Sky Pela Epic Games E, manos, agora eu quero comentar sobre as granadas O bug da granada foi corrigido hoje Só que, de acordo com a Epic Games As granadas vão voltar somente nas partidas padrões Não em modos competitivos Olhem só o que eles escreveram lá no Twitter Com a atualização do patch da versão 12.40 A granada permanecerá desabilitada Para a lista de partidas competitivas Mas foi reabilitada em partidas não competitivas Então, se você joga bastante Modo Arena, Campeonatos e tudo mais Fique sabendo que a granada Não vai ficar disponível nesses modos Somente em partidas casuais Na modo solo, dupla e esquadrão, ok? E, por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo São algumas novidades no modo criativo E também no modo salve o mundo Afinal, a atualização massiva de hoje Também trouxe coisas novas para esses outros modos Olhem só no modo criativo Adicionamos mais objetos Às galerias de objetos De templos de selva e de lanchonete Confira as novas adições Elas podem ser as peças Que faltavam para decorar sua ilha E agora as ilhas Precisam ter pelo menos uma tag Para serem publicadas As outras mudanças de hoje No modo criativo Foram basicamente Correções de bugs, ok? E olhem só algumas novidades De hoje no modo salve o mundo Carboneto atenda ao chamado Benefício padrão Zip zap Benefício de comandante Zip zap plus E benefício de equipe Azarão O estrela oculta A volta das sombras Benefício padrão Lake de shurikens Benefício de comandante Lake de shurikens plus E benefício de equipe Ida e volta E o Ken Lebre elegante voltou Chegou a hora Dessas carcaças Conhecerem o maravilhoso Exterminador Benefício padrão Extermínio ovacionado E benefício de comandante Extermínio ovacionado plus E também o lançador De ovos de páscoa Lançador que atira Contra as carcaças Ovos que explodem Ao entrar em contato Máximo de 6 ovos Ativos de cada vez Então essas são Algumas novidades Do modo criativo E também no modo salve o mundo Se você quiser conferir Todas as novidades Desses modos Você pode entrar lá No site da Epic Games Que eles comentam Todos os detalhes Aí de hoje Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Da Epic Games Estar desenvolvendo Uma nova espingarda Que pelo jeito Vai ser lançada Ainda nessa temporada Se você acha Que vai ser uma novidade Bacana ou não Para o jogo Enfim né Eu quero saber As opiniões de vocês Afinal a espingarda É um item extremamente importante Muito utilizado Aí dentro das partidas Do Fortnite E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E é claro Mande para os seus amigos Para eles querem saber De todas as novidades Vazamentos E notícias Aqui da atualização De hoje Da versão 12.40 E para todo mundo Ficar sabendo Aí das mudanças Pequenas Que tiveram hoje No mapa Mas que com certeza São muito interessantes também Que quem sabe Pode ter a ver Com o futuro Da história Dessa temporada Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau